Sabe tão bem poder contar contigo Para jantar Eu sei de qual os passos que vais dar Amor, eu sei que podes não chegar também E é essa incerteza que me faz achar Que um dia, um dia a mesa pode estar Vazio e então Só quero aproveitar Amor Eu sou mais um corpo a flutuar Sem regras para voltar Estou assim Onde vais? Ajuda-me a ultrapassar Dizer-me o que quero agora Então nunca vás embora De mim Então nunca vás embora De mim Nem sei bem que dia é hoje por te ver Fiquei sem tempo Sem espaço por te ter O meu abraço É teu por um momento escasso amor E a vida vai passando Lenta ao teu lado Onde vais? Ajuda-me a ultrapassar Dizer-me o que quero agora Então nunca vás embora De mim Então nunca vás embora De mim E se a vida me levar Para longe a flutuar Eu vou gritar Eu vou gritar Nunca vás embora Nunca vás embora De mim Sabe tão bem Poder contar contigo Para jantar Eu sei De cor Os passos que vais dar Amor Eu sei Que podes não chegar Também Também Yeah